Veja com a paz do Senhor, Glorioso Deus Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado por mais um dia de vitória, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa de oração, que as Tuas mãos estejam estendidas em nosso favor Pai, nos dando graça para nos curvar na Tua presença com reverência e com temor, para que o Teu nome esteja exaltado, estende Senhor as Tuas poderosas mãos sobre nós, abençoando, nos dando graça Senhor, para louvar, glorificar o Teu nome, nos dando graça para orarmos em favor da igreja, em favor dos enfermos, que as Tuas poderosas mãos estejam estendidas Senhor, em favor de cada família, enquanto aqueles que estão em caminho, se dirigindo a Tua casa de oração, traga-nos, ó Deus, debaixo da Tua proteção e graça, e aqueles, ó Deus, que ficarão nos Seus lares Senhor, esteja com as Tuas mãos estendidas, abençoando, ó Deus, os lares daqueles que estão, ó Deus, na expectativa, para participar conosco deste culto, cantando e orando, e apreciando, ó Deus, a bênção do Senhor, em favor da igreja, abençoa, Senhor, os órgãos musicais, abençoa, Senhor, e recebe as nossas orações, abençoa, Senhor, e abençoa, Senhor, e usa o Teu servo, que irá fazer uso da Tua palavra, como instrumento, para falarmos da Tua grandeza, das Tuas maravilhas, ó Pai, e da salvação das armas dos pecadores, é o que nós te pedimos, Pai, e em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, Jesus, uma salva de palmas, para Jesus, e uma alegria, 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 pode ser então. O que é o Teu servo? O que é o Teu servo? O que é o Teu servo? Nós transformamos o poder de arar a luz Ó Deus, a justiça, a paz, o mundo te enxergar A gente, meu atu, pode me lutar A paz da dorada, que Jesus te Ó Deus, a paz, o mundo te enxergar A gente, meu atu, pode me lutar E o soltar Ó Deus, a luz, a luz, que Jesus te enxergar Quando escova, por mim, lá, a costa e a gente A gente, a porta, a luz, a propriedade E o seu design, a luz, que Jesus te enxergar Á bride, que Jesus te enxergar Á traveaciones e..." Á bride, a paz da dorada, que Jesus te enxergar Á Guerreiro Linha bagna, que Jesus te enxergar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 340, toda a igreja está convidada a louvar o nome do Senhor. O povo forte. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma coisa, pedi ao Senhor E a buscarei Que possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor E aprender no Seu Templo Glória a Deus Porque no dia da diversidade Me esconderá no seu pavilhão No oculto do seu tabernáculo Me esconderá E pormiar sobre o nosso Também A minha cabeça será exaltada Sobre os meus inimigos Que estão ao redor de mim Pelo que Oferecerei sacrifício de júbilo No seu tabernáculo Cantarei Sim Cantarei louvores ao Senhor Ouve, Senhor A minha voz quando clama Tem também piedade de mim E responde Quando tu disseste Buscar em meu rosto O meu coração Te disse a ti O teu rosto Senhor Buscarei Não escondas de mim a tua face Não rejeites ao teu servo com ira Tu foste a minha ajuda Não me deixes Nem me desampares Ó Deus da minha salvação Porque quando meu pai E minha mãe Me desampararam O Senhor Me recolherá Ensina-me, Senhor O teu caminho E guia-me pela vereda direita Por causa dos que me andam espiando Não me entreves A vontade dos meus aniversários Pois se levantaram Falsos testemunhos contra mim E os que respiram crueldade Pereceria sem dúvida Se não crescesse Que veriam os bens do Senhor Na terra dos viventes Espera no Senhor Anima-te E ele fortalecerá O teu coração Espera, pois Amém Louvado seja o Deus Nós temos dois pedidos De oração Que já foram realizados Em favor dos céus Gênero do presbítero Nosso irmão Odair E também em favor Do pastor Edson Ernesto Alguém mais que falece das orações? Eu e minha casa Eu e minha casa também falecemos Oremos Amado Deus e bondoso Pai Celestial Aqui estamos mais uma vez Senhor Reunidos Reunidos Na tua casa Essa casa chamada Casa de oração Para apresentar a ti Senhor O nosso culto racional Senhor meu Deus Te adorando Na beleza da tua santidade Com os louvores Que já foram apresentados Nesta noite E os que ainda serão Senhor E também a leitura da tua palavra Que já foi feita Senhor E neste momento Levando as nossas vozes Em oração Senhor meu Deus Intercedendo Pelo gênero Do presbítero Nosso irmão Odair Pai que carece da tua bênção Senhor amado Também sobre a vida Do teu servo Pastor Edson Ernesto Senhor meu Deus Visita o teu servo Opera um milagre Na vida deles Oh Pai Para a glória E para o louvor do teu nome Senhor e também Quantas mãos que se levantaram Declarando As suas dependências Em ti Como eu mesmo Também sou dependente De ti Senhor Para te rogar A tua bênção Sobre cada lar Sobre cada família Inclusive sobre a minha casa Pai Santo e Eterno E que esta noite Oh Pai Nós possamos estar Com os nossos corações Abertos Senhor Para te adorar Para te louvar E engrandecer O teu nome O nome do Senhor Jesus Cristo Nosso Deus E Salvador Pai Santo E que a tua palavra Que será ministrada Nesta noite Usa o teu servo Pai Para transmitir aquilo Que nós carecemos de ouvir Da tua parte Nesta noite Essas são as bênçãos Que te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Paz do Senhor Teus amados Amém Quantos estão felizes Com Jesus aqui nesta noite Amém E com frio Quantos estão? Ou quase todo mundo também né Nós estamos aqui Na presença do Senhor Vamos adorá-lo E render a ele Toda honra e toda glória Estamos aqui Com os irmãos Guardião 4 Uma alegria recebê-los Os irmãos Já podem se mobilizar aqui No local Para me subir Enquanto dou aqui alguns avisos E eu creio que alguns ainda estão a caminho né Nós teremos domingo agora A reunião de obreiros A partir das 10 horas da manhã A partir das 10 horas da manhã Então todos os obreiros Auxiliares Os eacos Os eacos Os eacos Os presbíteros Os evangelistas Seria bom estar aqui conosco Seria bom estar aqui conosco No domingo Às 10 horas da manhã A reunião será das 10 A no máximo 13 horas Será uma grande bênção Venha participar conosco E no dia 27 Que é não domingo Não sábado agora Amanhã Ou outro sábado Teremos aqui o primeiro é bom Que é a escola bíblica de obreiros e membros né É um projeto Que está sendo coordenado pelo pastor Vitor Gadelha Nós teremos aqui esse evento das 14 às 18 Então sábado das 12 horas da tarde até às 6 E todos os obreiros estão convocados a estarem aqui Os líderes também E qualquer irmão Mesmo que não seja líder Não seja obreiro Está convidado a participar conosco Teremos dois palestrantes Dois pregadores aqui E vai ser uma grande bênção Venha participar desse evento No próximo sábado dia 27 E amanhã o outro sábado também Vamos participar das atividades da nossa igreja Vamos então As irmãs já estão aqui Mobilizadas aqui Vamos adorar o Senhor E os varões Lá o após também Os varões por favor Se encaminhem até aqui Esses bancos aqui Estão reservados Essas feiras aqui de pontona Estão reservadas para vocês Está bom então Estejam já aqui se aproximando Para que vocês possam adorar o Senhor aqui O que vocês possam adorar o Senhor? O que vocês possam adorar? 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 Mas você primeiro Eu vou chegar Enquanto isso Marcai Maria Esperando em água De Jesus se atar E de repente O mundo adorou As ruas chorando Assim lamentarem Hoje o importo Não aconteceu Mas o mundo morreu E nada de Jesus Chega Todo chorando E Jesus não chega Embalçando E Jesus não chega Pois a vida Assim Jesus não chega Pois o Espírito E Jesus não chega Vai o perfeito E Jesus não chega Pois o segredo E Jesus não chega A despedida E Jesus não chega O ser a pena E Jesus não chega Só após quantos dias De manhã e de manhã É que Jesus resolve Chega no lugar Podem Marcai Maria Sem entender Diziam Se eu não tivesse aqui Ele não poderia Mas Jesus não chega Mas Jesus não chega Mas Jesus não chega Quando a paz É que Jesus não chega Onde eu me dou Hoje vai E ressuscitar Hoje um milagre E eu vou Peraí quando eu quero É não É que eu vou Peraí hoje Hoje vou Peraí Eu vou Chegar no tempo Não é como você Pensou É no meu tempo Mas quando eu chegar Eu vou Sobrar o peito Eu vou Fazer o impossível Acontecer Da minha glória Do fazer Eu vou Fazer Milagre Eu vou Chegar E acalmar A tempestade Vou Restar A ressuscitar E não Aparde Fica tranquilo Filho Ninguém Vai morrer Mas eu sou Vida Pra você Morre Meu filho Tem o Cereiro Pra você Ter a Vitória Revolta A pedra Da incredulidade Agora Pois O milagre Entre os teus Vou Morrer Eu vou Minha pedra Que eu Puro Eu salto Me pego Pra cá Tô Vida Ressalto Controlo A pau Eu Medo Na guerra Eu sou De prazer Eu tiro Embaranjo Eu pego Eu lanço Em outro lado Quando eu Não trevo A meu filho Eu sou A saída E como Resposta De Digo Eu sou Vida Eu Não Somente Eu sou Cristo Sou Eu Pego Eu cau EuCE Eu sou A saída E como Resposta Digo Eu sou Vida É Eu sou Nesse Sou Percy Sobre o céu Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs. Em jornal 4. 10. Comissão. Amém. As irmãs. Já podem. Levar ao Senhor. A gente está por aí. Já podem se aproximar. Amém. E aí. Amém. Glória a Deus 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 Justo seja resposta, o que dá o juízo. A sua corrente ele verá, o que Deus virá fazer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação, é a hora de vencer. O Senhor tem a sua paz para ação. O que é isso? 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 Amém. Amém. Seus farões na regional 4. E ratificando mais uma vez, domingo, vocês estão de volta na reunião de obreiros, hein? A partir das 10 horas da manhã, nesse domingo, estaremos aqui com todos os obreiros. Jovens, por favor, já podem se aproximar para adorarem ao Senhor. E mais uma vez importante, meus queridos, no final do culto não se esqueçam de passar na cantina da igreja. Passando na cantina, você consumindo os alimentos ali, você estará ajudando a assistência social, tá vendo? Então, passa na cantina lá e muitas famílias serão abençoadas ali com a sua contribuição. Jovens e adolescentes da região 4, adorando ao Senhor. Júlia! Enquanto os jovens louvam ao Senhor, nós vamos recolher uma grande oferta, tá? Então, já que nós já estamos aqui a postos, vamos contribuir com as nossas ofertas e diz-nos para a obra do Senhor. Contribua com alegria e generosidade. Tranquilo com alegria e generosidade. Eu não sou desejado aqui Mas nada se juntará Com a glória que há de ti Eu não sou daqui Da casa voltarei Eu não sei quem me busca Com ele eu virei Eu não sou daqui Da casa voltarei Eu não sei quem me busca Com ele eu virei Eu não sei quem me busca Com ele eu virei Eu não sei quem me busca Com ele eu virei Eu não sei quem me busca Eu não sei quem me busca Eu não sei quem me busca Eu não sei quem eu virei Eu não sei quem me busca 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 Eu não sei quem você Eu não sei quem me busca Oh, a vida é o Senhor É o amor E o que me salva bem Oh, a vida é o Senhor É o amor E o que me salva bem Oh, a vida é o Senhor A vida é o Senhor Só eu estou esperando O barulho dos meus braços Em que me salva, a vida é o Senhor É o amor 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 Amém. 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 A Palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Amém. E a expressão é essa. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tu e a tua casa. Amém. Josué, quando entrava na terra prometida, ele levantou os seus dois braços e fez um clamor, dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Se você não puder dizer isso, continue orando, continue orando porque é promessa de Deus, para aqueles que nele confiam, você entregou a sua vida para Jesus. A sua esposa, os seus filhos, você dá de parabéns e pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. É muito importante termos o Senhor como nosso pastor e a expressão da palavra é que nada nos faltará. E se nada nos faltará, às vezes nós recebemos alguma coisa que nos machuca, mas quando isso acontecer, nós estamos crendo em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, vamos pedir, em nome dele ao Pai, que cure as nossas infernidades. Resolve os nossos problemas, abençoa o nosso lar e nos dê graça para continuar a jornada. A jornada é como as ondas do mar, às vezes ela vem tão alta que a gente precisa passar por baixo. Isso fazia muitos anos que eu fiz, porque ela via tão alta e você não conseguia acompanhar. Mas você passava por baixo e estava do outro lado, e era aqui, em palavra de Pai. Irmãos, o nosso Deus, Ele permite que aconteçam problemas, doença, salário é baixo, a fração está lá em cima. A sexta básica, praticamente aumentou 70% esse ano. Não é brincadeira, mas o Senhor proverá. Diz o salmista, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua família. Podemos bater palma por isso? Ele merece. E é ele que traz tudo isso para nos sustentar nas suas fortes e poderosas mãos. Vamos ouvir a mensagem. Pastor Sandro Pirova, fala-nos de Jesus. Senhor Jesus, e nós estamos aqui para receber a mensagem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe, sou grato a Deus, por mais uma oportunidade concebida de estar aqui com os irmãos, para juntos adorarmos a Jesus. Então, sou feliz, grato a Deus pela confiança do nosso pastor Presidente, pastor Pimentino, que nos externa mais uma vez na tribuna, ao pastor Marcos, Vovê, pastor Adalberto, pastor Américo, pastor Vítor, pastor Adalberto, toda a igreja de Monizé, que Deus abençoe a todos em Cristo. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 26. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículo 69. Eu leio os irmãos e acompanho. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, Tu também estavas com Jesus, o galileu. Mas ele ligou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o versículo, outra vez o viu, e disse aos que ali estavam, Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento, Não conheço tal homem. Daí a pouco, aproximando-se, o senhoria estava e disseram a Pedro, Verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, Não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou. E lembrou-se, Pedro, das palavras de Jesus, que lhe dissera, Antes que o galo cante, três vezes me nega. Essa é a palavra de Deus, para a nossa meditação. Quero me tentar, no versículo 73, onde diz que a tua fala o denuncia. Aqui, olhamos a história de Pedro. Pedro, aquele que o Senhor o separou, edificou a igreja, e colocou ele com uma pequena pedra, um rochete. Aquele que deu, fez uma chamada. Não era Pedro um catedrático, um doutorado, não. A Bíblia vai dizer que Pedro era um pescador. Jesus foi inteiro com Pedro. Pedro, então, pescando, Jesus faz uma chamada em sua vida. E nessa chamada, Jesus chama a ser pescador, não mais de peixe, mas de homem. E observe que ele vai e tenta aquilo que Jesus gostaria. Nós só lembramos claramente que um dia, Jesus chega a ele em uma pescaria. E ele estava com os seus pescadores a noite toda. E a Bíblia diz que nada havia apanhado. E ele estava entristecido, porque a renda da sua família, que era a pesca dos funcionários que ele estava, estava a pique, não havia nada preparado para ele. Mas Jesus chega, ele lavando a rede. E a Bíblia vai dizer que Jesus escreveu, olha, volte lá e lança a rede. E ele diz, mas não apanhamos nada. Mas segundo a sua palavra, porque o Senhor manda, eu voltarei e lançarei a rede. Dessa forma, sendo, Pedro começou a reconhecer Jesus e obedecer. E quando ele volta, todos sabemos a história bíblica. Que ele lança a rede e o barco quase vai a pique. Ele voltou porque Jesus determinou uma palavra. Às vezes nós paramos e queremos que Deus se mostre de uma maneira granjosa. Mas Deus já para nós é revelado. Basta uma palavra para que a história da nossa vida seja mudada. Então Jesus tem palavra para a nossa vida. Pedro ali estava observando e ele ficou maravilhado. A Bíblia vai dizer que ele vai avante na sua vida, na sua carreira. Uma outra passagem, porque nós conhecemos Pedro. Muitos dizem de Pedro aquele afoito. Sim, Pedro era uma pessoa geniosa. A Bíblia vai dizer que Pedro não era fácil. Andar com Pedro não era uma coisa tão fácil de lidar. Às vezes nós encontramos na igreja pessoas também. Que você olha para ele e diz aí. Desse rapaz não poderia estar andando comigo. Quem sabe ele fosse para uma outra congregação. Mas ele foi colocado ali não para mudar a sua vida dele. Mas para mudar a nossa própria vida. Às vezes aquela pessoa está nos lapidando. Para aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Pedro estava ali debaixo da vontade e da submissão de Deus. Mas o interessante que nós vemos no começo é que a fala dele o denunciava. Ele era uma pessoa que andou com Jesus. A Bíblia diz que um dia Jesus vai lavar os pés aos discípulos. E a Bíblia diz que ele era o primeiro. Porque Pedro era afoito. Ele estava sempre à frente. Ele não se escondia. Mesmo em suas imperfeições. Aí estava Pedro diante de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Pedro quando vê aquela cena. A bacia na mão de Cristo. A toalha que lá estava. Ele vai indagar a Jesus Cristo. Dizendo olha Senhor. Não é bom o Senhor lavar os nossos pés. Nós que precisamos lavar os pés ao Senhor. E Jesus olha para Pedro. Conhecendo o caráter de Pedro. Ele vai lá e dar um sorriso. E dizer Pedro não se preocupe. O que eu estou fazendo agora. Você não sabe. Mas lá na frente eu vou te revelar os meus mistérios. As situações que Jesus está fazendo. Hoje não entendemos. Mas está no controle de Deus. E lá na frente. Deus se revelará em nossa vida. Desta maneira assim. O Pedro era uma pessoa experimentada. Mas impossível também. Porque Pedro. No dia que Jesus vai ser levado aos soldados de Roma. Ele vai e chega depois da traição de Judas. O que vai acontecer? Pedro vai pegar o que? Uma espada. E o que Pedro faz? Corta mansamente. A orelha do soldado. Não é assim não. Ele saca a espada e corta. Jesus vai ter que pegar a orelha do soldado. E recolocar no lugar. Observe. Nesse âmbito da história. Pedro já andava quase três anos com Cristo. E Jesus olhava para Pedro. E Pedro sempre andava armado. Só um grande discípulo armado. A espada na barrinha. Tem pessoas que vão para a igreja. E de repente você vai falar com ele. Eu fico até maravilhado. Ele veio. Ah pastor. Esse irmão aí. Graças a Deus que eu me converti. Porque se fosse na época. Se ele me conhecesse antes da conversão. Ele ia ver o que eu faria. É o Pedro embustido. Ele está na igreja há muito tempo. Mas armado. Nunca se desarmou. Pedro estava ali com a sua arma na bainha. Jesus o tempo todo observava. E deixou. Jesus podia dizer para Pedro. Pedro. Se você quer caminhar comigo rapaz. Você tem que tirar a espada da bainha. Do que adianta. Você imputar alguém. Que dia espada na bainha. Se ela permanece gravada no coração. Você não entende? Às vezes tem pessoas que você pode impor algo a ele. Mas se não sair do coração. É em vão. Ele vai tirar da nossa frente. Mas da dentro permanece inabalável. O homem precisa encontrar a Jesus. Para que de fato seja liberto. De dentro para fora. O biotipo e serão vai ser mudado. Quando inteiramente nós fomos transformados. Quando a palavra entra na alma. Quando nós deixamos que ela penetre. Jesus vai nos rapidando. Jesus vai nos transformando. As coisas vão acontecendo. Não precisa de muita coisa. Precisa de submissão à palavra. Pesca ali. Sendo forjado o seu caráter. Andando com Jesus. Observe. Um dia Satanás vai até Cristo. E diz. Senhor. Deixa eu ir com Pedro. E Jesus. Plenamente. Não permite. Mas chama Pedro para uma particularidade. E diz. Pedro. Escute bem. Satanás. O vosso aniversário. Tem desondado e pedido a sua alma. Mas eu não permiti. Até que você se converte de todo o seu coração. Pois serve. Jesus andando com Pedro. Pedro sendo experimentado. Pedro crescendo. Sendo mudado. E Jesus sabia que ele não estava preparado. Ainda havia uma coisa a ser feita. Mas Pedro continuava caminhando. Alguns se escondiam. Mas se fosse para andar sobre as águas. Onde estava Pedro. Qualificando a Jesus. Mesmo que não afragasse. Ele teve o prazer de andar por um momento sobre as águas. A sua fé genuína subia. E descia. Às vezes nós também temos vontade de andar sobre as águas. A insegurança que nos cerca. Não permite. Mas a ordem de Deus é dada. Avance no caminho que eu tenho te colocado. Porque eu te sustentarei na testa da minha justiça. Exaltado seja o Cordeiro. Aleluia. Deus trabalha conosco da maneira que a ele apraz. Deus não tem uma fórmula secreta guardada. Ele não impõe nada a ninguém. E ele vai nos situando. Ele vai nos forjando. Nós vamos nos tornando como imagem e semelhança de Jesus Cristo. Às vezes você olha para o irmão do lado. Olha para o irmão do outro. Você quer que ele seja do jeito que você é. Ei. Nós temos que ser do jeito que Jesus quer que nós sejamos. Você entende? Não é por imposição. Às vezes nós falamos. Mas não impomos nada. Porque Jesus dá para nós o livre aberto. Pedro andando com Jesus. Conhecendo Jesus na intimidade. Quando Jesus fala a Pedro. Essas noites os soldados vão chegar até mim. E você me negará. Ele fala para Jesus e diz. Senhor. Jamais te negarei. E Jesus fala. Pedro não se preocupe. Eu sou o galo canto três vezes. Três. Tu me negarás. Pedro ficou triste. Porque Pedro amava Jesus. Mas havia dentro dele. O despojamento que precisava ser depositado em Cristo. A confiança. Às vezes nós falamos que vai tudo bem. Quando a luta bate a porta. É que nós vamos saber se vai bem ou não. Quando as portas se fecham. É que nós vamos saber se de fato estamos pautados. Debaixo da autoridade da palavra de Jesus Cristo. Quando temos que remar ao contrário. Quando precisamos conhecer Cristo na intimidade. Os discípulos. Numa certa passagem. Jesus fica despedindo a multidão aberto do mar. A Bíblia diz que ele deixa os discípulos avançarem. E a Bíblia vai dizer que eles estavam remando. Com muita força. Porque o vento e o mar eram ao contrário. Significa que Jesus permitiu que eles andassem rio adentro. O mar adentro. Porque Deus estava permitindo que eles tivessem suas próprias experiências. Que o barco impulsionasse eles a fortalecer. Contra as adversidades dessa vida. O pastor Valentino disse que os dias são maus. E é verdade. Mas nós estamos no barco. E vamos permanecer remando. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! E chega o dia de Pedro, de fato, começar a entender o que Cristo faria e o que ele precisava. Avançando a história de Pedro. Porque até então, às vezes eu olho em pessoas e dizem, ah, eu tenho caráter bom de Pedro. Leia mais a Bíblia. Por um tempo, Pedro tinha um caráter um pouco aflorado. Mas um dia, Jesus encontrou com Pedro. Atos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia vai dizer que todos estavam unânimos na oração. Todos. De repente, sobreveio o vento forte e velhente. E todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que em línguas repartidas como fogo invadiram o ambiente. E eles passaram a falar em novas línguas. Exaltado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia! A fundação genuína da igreja está em África dos Apóstolos. Onde os crentes foram investidos em poder. A partir daquele momento, Pedro vai ter, de fato, um encontro com Cristo. Aquele que às vezes era inquieto, nervoso. Aquele que não tinha o alto domínio. É aquele que é impactado por Jesus Cristo. E vai ter uma transformação. E nada dos apóstolos vai dizer que quando eles foram selados pelo Espírito. Todos andavam numa mesma fé. Numa mesma comunhão. No partido pão. O que significa dizer que o fogo de Deus derreteu o coração da igreja. Aleluia! Era uma igreja num só propósito. Que não se desviava nem para um lado nem para o outro. O fogo de Deus não vem para trazer contenda. E nem movimento. O fogo de Deus vem fazer transformação de caráter. Ele entra onde o homem não entra. Ele transforma aquilo que eu não consigo. É fogo de Anagal. Quando Jesus chega, a transformação vem junto. O fortalecimento desce. Glória. Oh, Glória. sabe o que me traz no coração? tem gente até que fala de Jesus com os lábios é claro, mas quando aparece uma oportunidade no primeiro negar falta instabilidade comprometimento falar de Jesus é fácil quero ver se submeter a ele e andar segundo os preceitos da sua vontade hoje às vezes o pastor, aquela pessoa frega canta, ele está todo atrapalhado na vida vai ler a palavra a bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento uma vez que Jesus deu o dom para alguém de cantar, de ministrar, ele pode estar em pecado vai continuar pregando porque o canal é sujo, mas a água de Deus permanece limpa o homem erra mas a palavra de Deus é infalível podemos estar errado mas ela continua santa, limpa por isso no último dia algo vou dizer ei, Senhor eu estou aqui então não expulsei demônio preguei, ganhei multidões Jesus vai falar patai-vos de mim que eu nunca vos conheci andar com Cristo precisa nos conhecer é o Cristo verdadeiro Pedro quando é transformado impactado ele não passa a viver só dos milhares que ele via Cristo fazer ele passa a vivenciar os seus próprios milagres Jesus quer que eu e você vivamos os nossos próprios milagres as nossas próprias intimidades com Cristo e nesta noite eu profetizo na tua vida você saiu numa noite fria porque você veio aqui pra ouvir Jesus falar do teu coração e Deus tem portas pra nossa história aleluia aleluia então quando Pedro é impactado junto com o seu tempo naquele cenário observe aquele afoito aquele que já não tinha uma expectativa nenhuma qual a primeira ação dele quando ele serve pra pregar a palavra três mil almas se convertem ao reino de Deus quando nós estamos cheios passamos a falar que Jesus deixou as histórias erradas quando nós estamos cheios não importa o que estamos rodeando a nossa fala é Cristo a nossa verdade é Cristo e não a verdade aparente mas a essência do Evangelho que habita em cada um de nós sai de dentro pra fora transporta é isso que Deus tem preparado pra nossa história Pedro quando conhece Jesus da intimidade é diferente os anseios dele não mais prevalecem o senhor sabe entender a palavra Jesus precisa crescer em nós João Batista João 3,30 diz olha convém que ele cresça convém que ele cresça e que eu venha diminuir o reino é isso nos últimos dias eu fico preocupado com a fala do Evangelho eu tenho filhas moças anda com a juventude da igreja e aí eu chego na igreja e aí passou o senhor estamos juntos e misturados eu falei meu Deus esse vocabulário estou começando a conhecer agora estamos juntos passou nesse manto desse mistério que eu falo meu pai eterno está tudo contado às vezes tem pessoas que trabalham com você há anos aí quando você sai da empresa eles saem ou será crente bate-se aí eu falei tanto tempo aqui rapaz agora eu vou entender que você é servo de Deus hoje está difícil às vezes identificar pessoas pela sua palavra pelo seu agir quando aquela mulher viu eles eram de longos chamam o marido e falaram olha verdadeiramente aquele homem que passará é o servo de Deus porque as ações são diferentes o agir é diferente o falar é diferente nós estamos no mundo mas não somos aqui temos a origem na terra mas o nosso origem está gravado no céu nós somos forrasteiros aqui nós precisamos ter uma identidade precisamos entender que quando Jesus derrama na plenitude seu espírito nós passamos a ser novas criaturas Pedro então vai ministrar observe aquele que é afoito aquele que é me dá qualquer coisa para viver os seus milagres atos apóstolos capítulo 3 vai Pedro lá há um coxa na perda do tempo na porta do tempo para Pedro diz me deu uma esmola Pedro olha para aquele coxa diz rapaz esmola não tem não mas o que eu tenho 報 legal eu tenho o que eu tenho eu sei eu m sou eu de olha para mim rapaz em nome de Jesus Cristo Nazara eu levanta Eu só entrego aquilo que eu tenho Na plenitude do envolvimento do Espírito com o Pedro Ele passou a ser uma nova criatura E nós só podemos entregar para Jesus aquilo que nós temos Nós precisamos colocar para fora Aquilo de melhor que Deus tem a usar Às vezes nós temos tempo para tantas coisas assim Já disse que é tão que o povo passa 15 minutos lá na igreja Às vezes passa 15 minutos o povo Sempre os mesmos Pastor Olha, vou orar Meu irmão, Jesus batizou no Espírito Santo Visitou a igreja Não, pastor Nós temos uma liturgia Eu falo sim, mas sempre que acontece não A vontade que eu tenho Eu falo, reverendo, se a gente tivesse algum compromisso Me dou Porque ele está no fundo, pode ir para casa Eu não posso, né? Vai que dá vontade Mas é verdade O camarão, Jesus chega atrasado na hora da palavra Se atrasou 10 minutos, ele vai lá Quando nós estamos andando a ver Jesus Nós vamos ver o que ele merece Jesus é o décimo céu no mundo Para respirar a nossa adoração Para buscar o que há e melhor em nós Sabe, nós estamos aqui nesta noite adorando Às vezes você não indica a magnitude de um culto Mas enquanto nós estamos aqui adorando Acredite que Deus está visitando a sua casa Enquanto você adora aqui Deus está visitando a sua família Enquanto você adora aqui Deus visita o seu ente querido no hospital Enquanto nós adoramos aqui Deus está movendo a mão dele Em favor da sua vida Se você acredita, pegue essa palavra Abre o teu coração e adore ele Jesus está na casa A transformação de um perda notória Ele já não é mais aquele Que importunava Que Jesus amava Mas que sempre estava ali de frente Pedro é transformado Ele é uma nova criatura Ele vai preso ali Mas lá no caso Ele está aguardando E Jesus vai e o liberta E ele continua avançando E pegando a palavra A transformação de Pedro é tão grande Que até no dia da sua morte A Bíblia vai dizer aos oradores Que ele não permitiu Que ele fosse sepultado De cabeça para cima Porque ele não se sentia digno de ser Crucificado como o próprio mestre E até a sua cabeça tiraram fora Ele conheceu a Cristo Na intimidade E quando a gente passa assim Entre um de Deus O nosso caráter é aflujado Não procure exemplos Mais fáceis para ser seguido Tem empatia Para e pense Em situações que você vê nesse mundo Hoje Tem greve para tudo Para ter um negócio Verdade não? É um banquete irmão Mas Jesus é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Ele é suprosa esse alto Que eu não vou esquecer nunca mais Ele dizia Até o dia da sua morte Se os bons costumes Não levam para o céu Os maus vão levar A camarada do inferno E eu lembro daquilo E guardei Por quê? Tem pessoas que estão ali Louco para sair da casinha Sabe? Estão na igreja há tanto tempo Mas não conseguem sentir O que Jesus tem preparado para você Eu vim dizer para você nessa noite Que você é um servo Uma serva de Deus E as palavras de Jesus Estão na sua boca As pessoas Precisam ver Cristo em você As pessoas Precisam enxergar Cristo em nós Nós somos os atalaios Dessa última hora As pessoas morrendo pela rua Peras madrugadas Nas drogas Você foi levantado Para fazer a diferença Permita que as pessoas Enxerguem Em nome de Jesus Cristo Aleluia Oh glória Jesus não precisa Que você se esconda Jesus quer que você seja O nome dele Que onde você chegue Haja luz Que onde você chegue Você faça a diferença Eu não preciso De crente escondido Deus precisa De crente Que milite na obra E que seja reconhecido Pelo caráter Pela palavra Que sai dos seus lábios As pessoas Precisam Nos conhecer Como embaixadores Do reino As vezes Me preocupa Me inquieta Jesus tem um montante Poder sobre a igreja Que é derramado Será que não traz Preocupação Para você O número de crentes Que tem diminuído A tablatismo No Brasil inteiro Pode ser que na sua igreja Esteja no entanto Mas eu percebo O que eu estou Que mantém As vezes Falta candidato Nós somos Uma voz profética Somos O exército Que Deus Amistou Para militar Nessa terra Precisamos Fazer a diferença E somente na rua Trabalhando Lutando Entregando O melhor Para Jesus Que Deus Vai ser glorificado Na nossa história É muito bom Ter culto Avivado Para crente Mas o bom É quando o crente Saia elevado Para buscar Almas Para o reino De Jesus Quando Pedro É impactado Ele sai do tabernáculo E vai buscar Almas Vai buscar Vidas Que estão Se perdendo Por aí Eu me lembro Claramente De um dia Que Eu estava Com o Sandrinho Fazendo a obra E num sábado Da tarde Com o meu caro O Jair Belavista Na rua 13 Quase acopelamos O moço Ele estava Deitado Com metade Do corpo Estava muito Metade Com a calçada Totalmente Embriagado Eu olhei para ele E falei Vamos voltar E tirar aquele moço Da rua Então vamos passar O primeiro Vamos atropelar Quando a gente Passa E para Para tirar ele E colocar ele Na calçada As pessoas Que estavam No bar Dizendo Vocês são crentes Deixe-se Abençoar De morrer Não posso falar As palavras Que eles falaram Deixe-se de morrer Eu falei Não Jesus tem um Móvel Para a vida De ele O primeiro É não se passar Vai fazer um favor De levar ele daqui E nós ali Tiramos ele Ele não estava Ali colocamos ele Ele não estava Em condições Nem de ficar sentado Quando a gente olha Uma seca Que ela enfarpada No núcleo simples Tinha uma moça chorada Eu disse O que acontece Moça Vocês podem ir na minha casa Visitar o meu marido Podemos sim Saímos ali E fomos visitar O esposo dela Trinta e oito Eles estavam Em estado terminal De artes Naquela época Aí eu disse assim Oh meus irmãos Eu queria tanto Aceitar Jesus Estava com medo Na rua Mas uma alma Estávamos esperando Para entrar Naquele momento Morando Fizemos o apelo Ele entregou a vida Para Jesus Aí fomos fazer um culto Na segunda-feira Isso foi no sábado Aí eu disse Tinha todas Essas imagens aqui E era uma pessoa Com imagens Muito fortes Aí eu disse Não Não Passou Não tirar as imagens Tá com medo Né filho Me dê uma marreta aí Eu vou lhe mostrar Porque essas imagens Vão sumir com Oh Rebentem no tubo Caralho Caralho Dava um dog Esse E foi Isso é na segunda-feira Na terça-feira Onze da manhã Deus o tomou Para si Três dias Que mudaram a história Daquele homem Deus se encheu De Deus Porque ele fez A diferença Até o dia Da sua morte Eu trago a palavra Profétil Para a sua vida Deus vai levantar Você com autoridade Para você Tratará Pela sua família Pela sua casa Pela sua vizinhança Deus tem algo Preparado Para a nossa história Pega essa palavra Você será impactado Por aquele que Deus ainda Há de derramar Pela tua história Pedido seja o nome De Cristo Aleluia O Espírito de Deus Nós precisamos Consumir você Jesus conta com você Jesus conta com cada um de nós Precisamos Precisamos O seu coração Perretido Precisamos Apresentar Cristo Para as pessoas Aleluia Vossos pontos Não podem É só ser Para a crente Jesus está dizendo Que é minhas almas Você pode ser Mas conto Palavra Mas só Palavra Que Deus Não deu É Jesus conta com você Jesus conta com nós Nesta noite Nesta noite Guarde essa palavra Em cada coração Eu quero acreditar Que Deus Fará algo novo Sobre a nossa história Que Deus Nos abençoe De uma maneira especial Que Deus Nos abençoe Que possamos Dar liberdade Para que o Espírito Santo De Deus A cada dia Traga um novo Novo Para os nossos corações Que Deus Abençoe A todos É Cristo Glória 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 Passem a igreja Glória 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 Amém, Senhor, que tu podes E em um dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua, que em tuas mãos está E em um dos teus planos pode se frustrar E em um dos teus planos pode se frustrar E em um dos teus planos pode se frustrar E em um dos teus planos pode se frustrar Amém. 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 E também o conjunto que nos abençoe Para vocês Quero então começar aqui Com a regional 4 Ela é então Sistema regional de São João Pastor Ademir Eu vou apresentar depois, pastor Só para enfatizar aqui, tá bom? Quero apresentar então as igrejas que vieram com as caravanas Tudo bem? Começando com Cidade Cumbica Pastor Leu Sérgio Silva Corrêa E a sua subparque São Luís Previto Ébio Penance Sua caravana Estão ali, pastor Pastor Léo, Deus abençoe, muito obrigado Cidade Soberana Evangelista Paulo César dos Santos Com as suas duas subes Soberana 1, Previto Carlos Eduardo E Soberana 2 Não é mais Giovanni, né Carlos? É o Ricardo Luís Luís Carlos Fica de pé então, por favor Sua caravana Soberana E as suas duas subes Olha que maravilha Deus abençoe, pastor Deus abençoe grandemente A vida de vocês Jardim Fortaleza Evangelista Paulo Barbosa Com as suas sub Fortaleza 2 Diário Samuel A sua caravana Estão ali Olha que benção Está meio frio Demora para levantar, né? Mas está meio frio É bom Deus abençoe, viu? Jardim Munira Presidente Luís Carlos Do Santos E a sua caravana Olha que benção Está meio Deus abençoe Deus abençoe Bairro de Marmelo Evangelista José Maciel Do Santos E a sua caravana Olha que benção Deus abençoe, pastor Muito obrigado Boa cooperação Agora as igrejas Que vieram com os obreiros É um grupo de irmãos Aí sim A série regional Pastor Ademir Almeida Jardim São João E a sua caravana Membro da diretoria Onde estão Os irmãos Estão ali Deus abençoe Muito obrigado Bairro de Marmelo Copos Evangelista Lucas Lopes E a sua caravana Salve Deus abençoe, pastor Bairro de Marmelo Labras Pastor José Augusto Santos E a sua caravana Deus abençoe Muito obrigado Bairro de Marmelo Bairro de Marmelo Bairro de Marmelo Evangelista José Gomes E a sua caravana Estou ali atrás Mostra também aqui Deus abençoe Jardim Presidente Dutra Pastor Edilson Ferreira De Souza E a sua caravana Estou ali, pastor Palme de benção Deus abençoe Bairro de Marmelo Bairro de Marmelo Bairro de Marmelo Bairro de Marmelo Evangelista Sandro Lopes E a sua caravana Estão ali Deus abençoe Todos vieram Muito obrigado Em nome de Jesus Deus abençoe Bairro de Marmelo Amém Minha gratidão Os irmãos da Regional 4 Os meus obreiros Colegas Pelo empenho Sabemos que não É muito fácil A promoção Numa sexta-feira Isso mesmo Numa sexta-feira Tão fria Mas ouvemos a Deus Porque o nosso coração Sai aquecido Daqui Agradeço ao pastor Presidente E aos demais Mervos diretores Pelo carinho E a recepção A Regional 4 Nós vamos ficar em pé Vamos orar Vamos orar Ver os nossos jovens Adolescentes Aqui da Central Que estão saindo Para um pedido E parece que ficam Todo final de semana Pastor Marcos Pede para avisar Senão Se a cantina Está em pleno funcionamento Então você pode fazer parte Mas pode comer à vontade Tá bom? Você vai estar ajudando A assistência social Porém São Senhor Bom Deus E Eterno Pai Eu te dou graça Por estarmos na tua casa Hoje à noite aqui Por termos ouvido A tua palavra Pela chance De louvar De bem dizer Exaltar O teu precioso E tão sublime nome Sou grato A ti E o Senhor Pela tua imensa graça E pelo teu imenso amor Oro pelos jovens Da igreja central Que o Senhor Possa conduzir-nos A este evento Que o Senhor Possa trabalhar No coração dele Através dos teus céus E que todos os trabalhos Efetivamente Sejam para a glória E exaltação Do teu tão sublime E precioso nome Em nome de Jesus Sou grato ao Senhor Amém E o grande amor de Deus A graça Do Senhor Jesus E a doce comunhão Do Espírito do Senhor Seja com essa igreja Hoje e eternamente Você pode dizer amém? Amém Beijo grande No coração No coração O que é isso? O que é isso?